Meu coração tá me parado, meu corpo tá doceado Nessa louca adrenalina que me faz arrepiar Meu sangue ferve nas veias quando você me incendeia Vem me amar Eu sou vidrado em você, química perfeita, não consigo entender É impossível te dizer não, você criou as regras, estou na palma das suas mãos Tô me arriscando pelo seu amor, me aventurei pra ficar perto do seu calor Inconsequente, nossa paixão, a cada dia uma nova emoção Meu coração tá me parado, meu corpo tá doceado Nessa louca adrenalina que me faz arrepiar Meu sangue ferve nas veias quando você me incendeia Vem me amar Meu coração tá me parado, meu corpo tá doceado Nessa louca adrenalina que me faz arrepiar Meu sangue ferve nas veias quando você me incendeia Vem me amar